19 cidades de Minas Gerais vão receber 328 leitos de UTI para pacientes com Covid-19, um investimento de mais de 47 milhões de reais. E o Brasil registra mais de 311 mil recuperados do coronavírus. Segundo informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde ao Ministério da Saúde, são 739 mil e 500 casos confirmados da doença e 38 mil 406 óbitos.